do Estado da Bahia. Presidente, mando um abraço para Gonambi, a terra de Vossa Excelência. Saudar todos os senhores deputados e deputadas nesse retorno de trabalho. Muita gente pensa que é de férias, mas que não é, de recesso legislativo, onde trabalhamos juntos, muito juntos, junto à nossa base. E eu quero saudar, de maneira especial, o nosso povo de Rafael Jambeiro, que tive a oportunidade de ir lá, aquela juventude maravilhosa, para participar da formatura de ensino médio naquela cidade, juntamente com a secretária Sibeli Carvalho. E mandar um abraço especial aos companheiros de Crisópolis, terra do querido Leandro Dantas, onde estive no último domingo do mês de janeiro, para a homenagem missa e a homenagem sertaneja, Bom Jesus. E lá tive a oportunidade de estar com os companheiros Chico Montalvão, Dani Carlos, Domingo, José Maia, Dinaldo. Concluída. Nossa querida presidente do PSB, Lenice. Mando um abraço a todos, saudando o nosso colega que assume a tribuna, que nos encontramos novamente nesse ano de mais trabalho, 2020, de muito trabalho para todos nós.